O Galo saiu na frente com esse passe para Douglas Jesus, 1x0 em cima da céu. Mas o atual campeão da ouro empatou quando Luquinha serviu Max, 1x1. E virou quando Matheus cruzou e Emerson fez 2x1 Chopinzinho. O Dois Vizinhos não desistiu e Léo Dourado encontrou Ian para deixar tudo igual, 2x2 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Anderson Negão cobrou escanteio e Douglas Jesus fez esse golaço, 3x2 para o Galo. Agora Jaguimarães pela esquerda e Douglas Jesus completou, terceiro dele, 4x2 para o Dois Vizinhos. O estreante Gustavo Pereira também mandou esse chute potente, 5x2. E para fechar o jogo, Jaguimarães encontrou Vitinho para completar, 2x6, Chopinzinho 2. O Chopinzinho ainda lidera o grupo A com 11 pontos, o Galo agora é o terceiro com 8.